E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei mostrar como é que está o andamento das plantações aqui no Terreno Novo. Plantamos a primeira alho e batata. Plantamos cavaleirado da manchimba. E as áreas aqui agora são maiores. Vamos dar para conseguir puxar 80 ninho. Tem 188 metros. Aqui no final do Terreno. Está a 3 hectares, 15 metros. Mais quanto é a hectare que eu como, 15 metros. Não foi colocado a refundação na plantação da batata. Foi passando a falão e o repicílio para o mato. Foi plantado aqui só as pontas. Olha como vocês podem ver. O tronco da batata está sem mato. Vejamos a ser aqui. Nasceu um batinho. Porque quando a gente falou que uma pessoa falou assim. Essa parte de baixo aqui não gostava. Olha só. Super побorado acho. Ei como pego bem com prazer. Essa mão. Olha só. Seu caí. Está menos ruim. Está menos ruim. Está menos ruim. Ele está com certeza implantado e também voltamos a plantar que nem antigamente no espaçamento de 5 centímetros. Vamos plantar para outro. Vamos implantar no espaçamento de 20 e evitar o terra mais foco da cidade que não se vê. Também vamos plantar uma área de melancia. A área já está pronta. Estamos esperando só a sementa melancia chegar. Para nós semear. 80 linha de 188 metros. Também já estamos ajustando outra área de 80 linha para batata doce. Mas dessa vez vai ser 40 linha de paulistinha e 40 linha da copinha vermelha. Vamos plantar a meia-meia. Aqui na área da melancia, os leirões fizemos eles mais baixos. Para quando a melancia vingar, para não bolar e toraltar. O leirão para batata nós fazemos mais alto um pouco. E aqui nós vamos colocar a batata, o leirão da batata. Como vocês podem ver, o leirão é maior. Vamos colocar os piquetos e já começar a puxar as fitas. Esta semana, se Deus quiser, nós plantar ela todinha. E também, se a sementa da melancia chegar, plantar a melancia. A melancia vai ser da variedade de Manchester. A melancia do peso também. Nós vamos colocar os piquetos e de plantar. Agora, vamos colocar os piquetos. Vamos dar um pouco a que a gente vai segurar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.